bom dia galerinha tô aqui no açude aqui no tocado tô vendo se eu pego umas asas branca na bebida elas estão sentando ali do outro lado do açude ali ó bem ali assim ó sentou um mas eu não vi a porra quando eu dei fé ela não roubou e daqui para lá dá uns 20 metros a 25 metros é uma boa é uma boa distância da para dá para derrubar tô esperando ela sentar aqui aí por enquanto para não perder a viagem tô atirando nos nos mergulhão aqui ó eu já derrubei três ó ó ele pegou dentro do oi saiu do outro lado a outra aqui ó ó mesmo no ouvido aqui o sangue ela saiu pegou no ouvido saiu do outro lado ó dois mergulhão e isso aqui ó bem na cabeça perto do dentro do olho pegou de um lado saiu dentro do olho tá sim pai né só atira na mente é isso aí por hora é isso aí esses três esses três mergulhãozinho aqui e vamos tentar asa branca daqui para mais tarde eu vejo eu vou dar um pausa aqui ver se eu abato mais alguma coisa e lê é nóis é isso aí galerinha eu voltei de novo do pause acabei de efetuar um um disparo no rachanã daqui daqui da onde eu tô sentou ali ó lá do açúcar ali perto daquela garoa vou dar um zoom ó ela sentou ali ó por ali assim o efeito eu tiro daqui ó dá mais de 30 metros galera ó dá mais de 30 metros efeito ó efeito o efeito eu disparo é ela aqui ó ó tá rachanã aqui a gente chama rachanã aí na região de vocês aí eu não sei como é que chama ó aqui ó olha o disparo daqui ó ó o disparo mesmo dentro do olho ó é isso aí galerinha aí ó rachanã e três mergulhão por enquanto né as asas a branca estão se amarrando para chegar mas nós estamos aqui por aqui vou dar o pause novamente daqui a pouco eu volto para ver mais resultado e aí galerinha voltando tô na lagoa aqui depois daquela rachanã já se passaram 20 minutos nesses 20 minutos galera eu acabei já efetuei 33 disparo foi mais três mergulhão basta eles ali na água se dá para ver se dá para ver ó vou dar o zoom ó tem dois ali ó ó e tem um aqui dentro desse desse lodo aqui desse irmão tá aqui lembrando que eu tô atirando a mais de 20 metros na mira aberta viu a strike real está em rachanã nem nada aí galera vamos entrar na água aqui ó a lagoa tá tá rasa ainda bem né aí ó esse aqui foi o o o o o último disparo que eu dei foi nesse aqui ó ó e olha aqui ó ó ó pelo que eu tô vendo aqui quebrou a asa e pegou nas costas aqui ó o primeiro aos outros dois ali ó a água tá mais ou menos na altura do meu joelho aqui viu galera olha olha isso aqui ó ó ó o sangue aí ó bem na bem na bem na cabeça pegou por trás o segundo mergulhão e aqui galerinha terceiro e aí é isso aí pai a strike hoje tá um rené lembrando que eu tô atirando de mira aberta retirei a luneta é muito tempo que eu atirava só de luneta eu digo vou dar uma treinada na mira aberta que é para ficar bacana né e eu tô enxerrojado não viu a raposa perto do pelo mas não perde o risco nem diz aquela história né aquele ditado a tiraia que nem a andar de bicicleta uma vez que se aprende não se esquece mais a mira aberta tá amolada que nem uma navalha e na realidade a caçada aqui eu vim foi caçar as a branca que elas vêm aqui ó nessa nessa lagoa é mas até agora nada o galera eu vou dar um pausa aqui para entrar dentro da tucaia eu volto já e aí é isso aí galera eu voltei tô aqui dentro da tucaia olha aqui ó e a minha strike edge tá na mira aberta como você viu eu tirei a luneta o reino é isso aí como eu já tinha mostrado para vocês ó três mergulhão uma rachanã aí mais aqueles três mergulhão que eu fui ó que eu fui buscar ó 1 2 3 essa aí galera por hora viu eu vou dar mais um tempo aqui para ver se eu mato mais eu vou dar pausa novamente mas por hora é isso aqui ó seis mergulhões e a rachanã aqui tem muito mergulhão nessa nessa lagoa daqui a pouco apareceu aí se der vontade eu vou subir a serra ali ó e a serra ali para esse eu abato um ou dois mocó se der vontade se não der eu volto para encerrar esse vídeo viu galera beleza vou dar mais um pausa aqui beleza muito bem galera eu acabei de efetuar mais um mais um disparo mais uns 10 minutos depois daquela pausa não sei se dá para ver abati outro mergulhão para estar ele ó e aí está o branquinho dele ali ó e aí eu vou ter que rodear o açúcar aqui para ir buscar ele vou dar um pauta aí galera arrodei a lagoinha vamos entrar na água de novo nós entra assim ó de fora de tudo ó esse negócio de ficar tirando a roupa não não entra de jeito mesmo a água já passou do meu joelho aqui quase na cintura é o lugar mais fundo ó olha aqui ó velho é tiro bem na cabeça ao tiro bem na cabeça de lá e lembrando que eu tô atirando eu tô no no meio da lago eu tô atirando ali ó e dentro daquele jurema ali ó e daqui daqui para lá dá uns 25 metros aproximadamente é isso aí o caçadinho de mergulhão tá rendendo vai dar uma fritada boa de mergulhão viu arranca o couro dele larga no óleo lembrando que a caça nossa é sempre por consumo viu sempre dá um pausa aqui que aqui gente o meu foco hoje já que eu comecei a matar esses mergulhão meu foco hoje é é isso mas eu acho que eu esqueço montar rolinho ó o que lagaral valeu tanto cai lá sempre rolinha de marralina aqui lá agora ó aí eu tô em dúvida se eu se eu vou para caralho matar rolinha ou se eu subo a serra para ir matar moco ó aí galera chegando na jurema onde eu fico ó as minhas coisas aqui ó entrando debaixo dela aqui ó e o mergulhão tá lá no meio por ali assim ó olha aí galera mais uma como vocês podem ver ó oito abate sete mergulhão e uma rachanã é isso aí galera eu vou eu tô com vontade de ir para aquela tocaia que eu vou mostrar vocês de rolinha ali se eu matou em rolinha também vou subir a serra para matar um portanto eu vou ficar mais uns 20 minutinhos aqui e ver se eu abato mais algum alguns mergulhão o bicho agora tão real foi lá para o outro lado que tava pela cidade não é vamos ver aí eu quero sair alguma coisa vou dar mais um pausa aí quando eu voltar provavelmente é para encerrar o vídeo para não ficar muito longo viu galera a estrequinha hoje tá um veneno mira aberta mira aberta para que nem a gente diz aqui a molar enxada que a enxada tava muito viciado são iloneto brincadeira galera acabei de efetuar outro outro disparo aqui não tá com com dois minutos que eu dei o pausa lá está o mergulhão ó tava se batendo parou de se bater olha acho que ele se batendo tá vendo e vamos lá buscar ele e hoje é o dia do mergulhão brincadeira o disparo efetuado aqui a mais de 20 metros lembrando viu 20 25 metros quase no mesmo lugar onde eu atirei no outro uai cadê ele tava se batendo aqui na estante galerinha um 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 segundo que eu me distraí aqui fazendo a filmagem ele tava se batendo aqui rodando eu atirando de lá e ele tava se batendo aqui rodando um segundo que eu tirei a visão sumiu a outra não pegou fatal ele conseguiu escapar ó que merda né não é assim mesmo e faz parte perder um né vamos recuperar ele continuar a caçada e a lagoa hoje tá mudando só eu queria que vocês eram um paturi aqui um uma marreca ou um pato verdadeiro e aí fechava com chave de olho olha aí galera recuperei aquele disparo acabei de atingir outra ali ó lá está ela rodando tá vendo ó e a outra tava desse jeito ó e a outra tava desse jeitinho aí ó é que eu perdi ali no instante ela não tá de confiança não pode ser que eu que eu que eu vou chegar perto dela e ele mergulha e ficou rodando parece que ele pegou de raspão e eu vou logo efetuar outro disparo só por só por garantia e para não perder que nem o outro e pronto galerinha efetuei outro disparo lá está ficou boiando ainda tá vivo ainda mas acho que não faz ter medo de pegar não vamos lá buscar a galerinha terminando de rodear a lagoa rodeia grande viu que tem que procurar o lugar mais perto né lá está ó perdi aquela do outro lado lá mas essa daqui ficou pegada do nada tá vivo ainda aqui na cabeça olha tá vivo ainda ó tá vendo gente ó onde foi o disparo ó gente ó bem no bico ó por isso que ela ficou rodando naquela hora ficou ficou desorientada não pegou fatal para matar mas tá vendo ó deixa ela azureta é nóis ó ligeirinha olha aí que top viu galera caçadinho hoje na lagoa também acho que eu vou acabar com o mergulhão que tem aqui porque com esse aqui é oito e se muito tiver aí aqui ainda é um estrelho forte dos que eu vi quando eu cheguei né vou dar o passo aqui que eu vou abater ele né que ele tá vivo ainda para não judiar e daqui a pouco encerrar que eu tô querendo ir para a farreleira ali da enrolinha é isso aí galera novamente na atucaia o último aqui que foi abatido ó tiro como vocês já viram lá na filmagem é isso aí galera ó oito dois quatro três oito mergulhão e um rachanãzinho que vai dar um torrado bom viu bom mesmo daquele muito bem galera já tô vendo mais dois mergulhão um ali e outro lá três vou tentar matar vou ver se eu bato meu recorde lembrando que eu tô atirando só na cabeça beleza eu só teve essa aqui pegou na asa mas a maioria aí foi tudo na cabeça beleza galerinha beleza galera eu vou ter que encerrar o vídeo que tá muito comprido já tá com mais de 15 minutos eu nunca fiz um vídeo tão tão comprido assim mas é porque eu quis que vocês acompanhassem a minha a minha a minha caçada é abato por abato né portanto eu vou encerrando aqui como vocês viram oito mergulhão e uma rachanã mas esse número com certeza vai aumentar vai aumentar que eu vou continuar a caçada só vou encerrar o vídeo por aqui dependendo eu posso até fazer outro vídeo parte um e parte dois dependendo do que eu abater daqui para frente então é isso galera quem me curtiu deixa o like aí compartilha aí comentem mandar um alô rapidão para os que eu estiver lembrando aqui e o Dom Lúcio Rony Snipe da Catinga Snipe do Cedro QGK Snipe Dulce Souza Snipe do Ceará 2 Ceará Snipe Snipe da Paraíba é é mas não tô conseguindo lembrar mais agora rapaz enfim quem eu não estiver lembrando aí gente desculpa aí é porque Zezinho Snipe cadê você Zezinho tá sumido é e vários outros aí os parceirão que estão sempre comigo aí que eu nunca mais andei com a lixa mas é isso aí galera valeu aí tamo junto é nóis na fita valeu